Olá pessoal, Flavinha Lula, faixa boa. Vai lá entrevistar meu velho. Gente, aqui está com a gente hoje na Rádio Zé Ligidão, no projeto do Consuelo. E eu quero que vocês recebam muito bem a Flavinha Lula, que ela vai ajudar, vai dar boa tarde para vocês e falar dos seus projetos. Flavinha, muito boa tarde para você, muito obrigado por ter aparecido hoje na nossa roda de salvaquia, na Rádio Zé Ligidão, na Estação Consuelo, na instituição maravilhosa aqui. Hoje a gente está apresentando um apoio tremendo dessa pessoa lá tomando em trás e exaltando um grande normal para ele, como o Consuelo merece. Então, eu estou portando, pessoal, quem faria os seus projetos com a gente? Olá, boa tarde para todos os ouvintes, pois não ouvintes também. Quem estiver ouvindo, eu vou atrás, para os que não estão ouvindo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Agora já posso falar para mim de mastigar, estava comendo carne, porque estava com churrasco aqui também. Graças a Deus, não tem cheiro por aí. Dia 12, a gente está com o Samba da Alcorria, lá no Grajão Tênis Club, convidado é aqui em Gerais, dia 12 de agosto, sexta-feira. Amanhã, dia 7, amanhã domingo, tem o Samba lá na inauguração do Espaço Cultural José Jorge Calça Larga, no Salgueiro, que é na casa dele, é só chegar na quadra, lá em Simão do Ouro mesmo, chega na quadra, pergunta onde é que é, todo mundo sabe. O Samba da Alcorria é quinzenal, e a gente vai começar a fazer o Samba em Niterói, e outro Samba em Padre Miguel, que está para voltar, né, que acho que tem alguns detalhes que nem eu sei a verdade. E tem outro Samba em Bota Fogo, que vai acontecer também, e quem mais para frente, com os outros detalhes, então ele vai ficar sabendo. Boa tarde! É, não, vou mastigar já já, vou comer. É isso, obrigada, Verônica, obrigada a todo mundo, valeu, beijo. É isso aí, avião ouva, cada um, todo mundo hoje vai se apresentar aqui. Então vamos agora chamar o outro parceiro que está com a gente aqui. Sandoval, pequenino aborcado, vai chamar meu amigo. Então boa tarde, pessoal aqui da Rádio Zê. Todos os nossos internautas, não só do Brasil, como do mundo. A gente está tendo um apoio não só do pessoal aqui de São Paulo, de Recife, do Bahia, Pernambuco. Lá de Espírito Santo. Agora vem pouco já, hein? E tivemos agora de lado pelo nosso servidor. Nós temos pessoas nos assistindo, nos ouvindo, né? Da Ucrânia, da França, da Itália, da Argentina, dos Estados Unidos. E eu queria que você desse aqui em Boa Tarde. Fale pra gente o que você vai fazer aqui pra frente nesse projeto de compositor. E de São Paulo, que você ainda cantando e divulgando essa arte maravilhosa. Boa tarde, meu parceiro. Boa tarde, Herónica. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Zê. Essa rapaziada maravilhosa que está aqui. Bom, a ideia do compositor é fazer sua música, fazer sua arte, seu trabalho. E vamos ver o que Deus manda pra gente, né? Porque, na verdade, nós não somos donos de nada, né? A gente transcreve, a gente não escreve. A gente recebe a energia do astral, transforma e passa o samba do papel. Como o João Logueira disse também, né? Eu tenho o João Logueira como mestre, como ator. Não só o João Logueira, mas ele também. Então, a ideia é escrever, é cantar, é andar por aí. Vim a roda de samba do parceiro, um amigo, um outro. Montar uma roda de samba. Porque o projeto tem duas rodas de samba. Uma aqui em Isabel e a outra talvez seja em Charitas. Lá em Niterói. E assim que esse projeto é concluído, claro, vou convidar essa rapaziada, essa galera, a participar. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na Rádio Zinho. É por aqui que a gente mostra a nossa atenção, a nossa arte, sem ter que deixar um qualquer, né? Porque normalmente a rapaziada aí não deixa o vídeo nem abrir a boca se não deixar um um ecoeiro, né? Pra salvar o terreno aqui. Só iniciado na Rádio General, né? Falou, obrigado. Agora eu só tô dizendo uma coisa. O pessoal só batiu palma, aplaudiu, gritou, vibrou. Como foi dado, irmão? A gente chama os homens, ninguém é organizado, ninguém bate palma, nem nada. Inclusive, eu fiz um trabalho recentemente. E isso foi até uma ideia do Jardim do processo. Ele me deu uma ideia. Porque sem faltar com respeito, claro, as mulheres, ninguém, mas a delegacia da mulher existe. Embora que não funcione muito. Eu gostaria que funcionasse de uma forma mais contundente, mais efetiva. E que o cara que cometesse uma agressividade com um problema, você ia ficar preso. Ele ia ocupar com uma cesta básica, então ele pode sair por aí dando porrada. E quem quiser, ele paga uma cesta básica, tá na rua. Eu acho isso uma grande covardia, uma grande sacanagem. Mas, aproveitando esse gancho que o Jardim do processo me deu, eu acabei escrevendo um samba falando da delegacia do homem. Então, daqui a pouco você vai cantar esse samba aí, junto com a galera toda. Mas, vamos com. Eu vou chamar o presidente do Papo Vista Vista. Eu vou pô.